Pararara, show do esporte continua, agora voltando oficialmente, vamos ver o que vai acontecer aí, Lima Duarte ganhando do Horácio Peralta Ô Adilson Capitão América, chutou no Eduardo, Hugo Deleon, Eduardo, o que que é isso? Lateral O Hugo Deleon vai sair jogando Vamos lá gente, o melhor futebol do mundo é aqui, comando do diretor de bolsas, de uma emissora de TV, Mário Vasco Celos Diretor de jornalismo de uma emissora de TV, Isabela Marias Isso aí gente Esse é o Catervilha, joga no Lima do Arte, solda da Padre Olha a jogada Eduardo joga no Adilson Capitão América, Lima Duarte 3x2 Cosmos, e caramba Acertou o teto, bola do Cosmos Bola do Cruyff Rage Velha jogada, perdeu O Cruyff tentou jogar no Rage, mas acertou o Capitão América, o Eduardo Cachaça Ricardinho, agora vai Bateu na trave Bateu na trave Tinha tudo pra fazer o gol Bola do Cosmos Olha a jogada Bola do time do Cosmos de novo Junior César, Cruyff contra o Ricardinho Atrasou pro Felipe, teve que atrasar lá no Felipe Cosmos ganhando o jogo Vai Eduardo joga no Cacilhas O Cacilhas Depois eu falo mais no Cacilhas Eduardo Olha a jogada Meu Deus do céu Walter Minhoca Lança o Horácio Peralta O Cacilhas aceitou o gol Um do Walter Minhoca Um do Horácio Peralta E um do Rage Sem rir Vamos lá Rage Lima Duarte E Cruyff E um dos dois Pega Cacilhas Cacilhas Você vai brincar de novo Será que vai ser o gol aí? Eduardo Tem o Ricardinho na frente Jogou no Ricardinho Será que ele vai chutar Aí Será que o Corinthians consegue o empate Ou não consegue Walter Minhoca Vai Walter Minhoca Lançou o Horácio Peralta Adilson, Capitão América Ganha o lateral Cruyff Tocou por último Adilson joga no Ricardinho Olha que ele vai Joga no Adilson Capitão América Capitão América vai pra cima Olha o cruzamento Gol Do Corinthians Capitão Capitão América Capitão América O Capitão América cruzou Cacilhas Sai jogando Eterno camisa 10 Eterno camisa 10 Joleste Europeu Saiu O Guadalhão Adilson Ai Fez o certo Fez o errado Tomou do Guadalhão Pra chutar no Ricardinho Lateral pro Cosmos 3x3 Que ele chutou no Ricardinho Que ele chutou no Ricardinho Acidental Ele tentou chutar pra frente Não viu o Ricardinho Ricardinho passando Também não viu o Adilson Uma jogada Acidental O Guadalhão Vamos ver o que vai acontecer Que nóis Final César Mando Cacilhas 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 Tem muitas emoções Com Cacilhas Corre Volta em Minhoca Volta em Minhoca Fazer o cruzamento Aí eu vou olhar Se o Peirota não chega Bobeou E a bola é do Corinthians Ricardinho Perdeu a bola Olha aí gente Bola do Cosmos Com o Guadalhão 3x4 O Cosmos 3x4 O Corinthians Eita ferro Tio de mal É córnea Então não destrutou Alguém aí do Corinthians Córnea Vamos ver o que vai acontecer Aí o Hugo de Leão É o Cruyff Hugo de Leão Tá do lado do Cruyff Mas o Cruyff Faz o cruzamento Volta em Minhoca Segura Segura bem O Cacilhas Olha a jogada Ai meu Deus Ricardinho Adilson Capitão América Acertou Volta em Minhoca Ricardinho Olha o que ele vai fazer Ele que é o ídolo do Corinthians Ele que é o camisa Eterno Camisa 11 Corintiano Eduardo Passou pelo Cruyff Eduardo tá jogando muito Grande atuação do Eduardo Chutou no Walter Minhoca Walter Minhoca Ih Walter Minhoca Não gostou muito Do que aconteceu Bola do Corinthians Ricardinho Contra o Rage Olha o Ricardinho Mas essa vez O Felipe segurou Ih Felipe jogou errado Adilson Capitão América Errou também Walter Minhoca Júnior César Ricardinho Vai que é sua Ricardinho Eduardo Chuta no Horácio Peralta Eduardo Cachaça Grande lateral Bola do Corinthians Capitão de Vilha Ele que fez o terceiro gol Corintiano Eduardo Passou pelo Horácio Peralta Um gol E Que Gol É do Corinthians É do Coringão Capitão de Vilha Chutou na saída do Felipe O Felipe não se conforma até agora Gol do Corinthians Contra o Corinthians Quatro No gol do Corinthians Três Para o Cosmos Vamos ver o que vai acontecer Será que o Cosmos vai embatar? Ora Se o Peralta Nessa Ele tem que botar o pé na forma Quatro Três Corinti 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 Cheiro de Gata Cacilhas Tá jogando Capitão de Vilha Rage Segurou Tomou do Capitão de Vilha E o Rage Joga no Valteminhoca Valteminhoca E acertou Olha o Valteminhoca Segura Cacilhas Brilhante Deveza Corner Será que rola o gol? Não rola Vamos lá Capitão de Vilha Joga no Cacilhas Cobreu Atrasou no Cacilhas E o Cacilhas Errou tudo Derrou toda a jogada Bola do Cosmos Croix Horácio Peralta Isso é o que vai Gol Gol Do Cosmos Valteminhoca Sobrou no Valteminhoca Colocou no canto direito Do Cacilhas E foi pro canto esquerdo Cacilhas tentou pegar no esquerdo Valteminhoca jogou no canto direito Gol Gol Do Cosmos 4x4 Vamos pro break E voltamos em seguida Com o melhor futebol do mundo Aqui no Show de Artistas O que vai passar? Leis